Chegando aí no Beco do Batman Fala galera, estamos aqui em São Paulo para mostrar alguns lugares aí para vocês que a nossa visão aqui de Carioca é do de São Paulo e assim, hoje estamos aqui no Beco do Batman para mostrar um pouco das pinturas aí da arte gráfica da galera aí para vocês vamos acompanhar com a gente aí? Chegando aí! A história que sabemos sobre como se originou o nome Beco do Batman seria pelos anos 80 quando alguém teria pintado a imagem do homem morcego em uma das paredes da área onde ficou marcado como ponto de referência onde mais tarde seria chamado de Beco do Batman o Beco é situado no coração da Vila Madalena é uma das principais atrações turísticas de São Paulo você se encantará com as cores dos grafites e desenhos que se estendem por pequenas ruas onde o trânsito só é permitido para pedestres para chegar neste local recomendo ir de transporte público ou aplicativo pois não é muito fácil achar vaga e se quiser garantir boas fotos é melhor chegar bem cedo e se for durante a semana terá menos movimento chegamos às 7 horas da manhã o que nos rendeu boas filmagens e fotos os desenhos são renovados constantemente pelos artistas a cada visita uma nova pintura é encontrada no local o que faz que o visitante retorne mais de uma vez para apreciar as obras o que faz que o visitante retorne mais de uma vez e depois que o visitante retorne mais de uma vez e depois que o visitante retorne mais de uma vez e depois que o visitante retorne mais de uma vez e depois que o visitante retorne mais de uma vez e depois que o visitante retorne mais de uma vez e depois que o visitante retorne mais de uma vez e depois que o visitante retorne mais de uma vez e depois que o visitante retorne mais de uma vez e depois que o visitante retorne mais de uma vez e depois que o visitante retorne mais de uma vez e depois que o visitante retorne mais de uma vez Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.